Fala aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo hoje é pra você que tá afim de torrar uma grana numa televisão pegou a primeira parcela do décimo terceiro e não sabe o que vai fazer com ela, já que você tá afim de comprar uma televisão então eu vou dar uma dica pra vocês aqui o Greg que outro dia perguntou pra mim qual TV que eu compro olha, eu vou falar pra vocês, cara, se vocês não são apegados a ficar vendo televisão, ficar, sei lá, vendo Netflix você não é grudado em televisão que nem eu eu não sou muito fã de ficar o tempo todo em televisão pra mim, qualquer tranqueira que tá sendo vendida no mercado serve então eu não ligo muito pra televisão, entendeu? mas tem gente que gosta de ficar com televisão, Netflix, Globoplay, CNN tem gente, teve um cliente uma vez que instalou o CNN numa televisão eu falei, meu Deus do céu, cara, o que que é isso? enfim, cara, o que sobrou no mercado de melhor assim pra conta foram as coreanas, LG e Samsung, né? a Sony meteu o pé do país foi embora, japonês se for assim se eu for pra fazer merda, eu prefiro não fazer a Panasonic foi pelo mesmo caminho não tem mais televisor Panasonic pra vender ela ainda tentou fazer uma amizade com os chinês fazer uns televisores aí, mas não deu certo mas tem aqui detalhe, se o povo for pra fazer merda eu prefiro não fazer, parou de fazer o que ela tá fazendo no Brasil eu acho que só sobrou foi micro-ondas, né? acho que nem som ela tá fazendo mais pelo menos em garantia eu não tô recebendo nenhum som da Panasonic mas enfim, cara é assim, porque o japonês é desse jeito ou ele faz um troço que é pra durar uma cacetada de ano ou ele prefere não fazer nada então o que sobrou no mercado? Panasonic e LG foi o que sobrou no mercado pra comprar e mesmo assim, meu amigo você tem que dar muita sorte porque o televisor hoje você compra, paga se durar dois anos bate palma porque durou muito tempo, entendeu? você vai comprar uma televisão você tem já um problema de linha naqueles seis meses você tem um problema de linha se você der sorte pra caramba você vai pegar um barramento de LED só com problema entendeu? velho, sobrou nada enfim, cara tipo assim, eu por exemplo compraria uma vou deixar que eu não ligo muito compraria uma Philips com a AmiLight compraria uma Philips com a AmiLight só porque tem aquele LED que espalha a luz no fundo da parede eu acho maneiro pra caramba mas enfim, cara eu só sobrou LG e Samsung se você prefere uma qualidade um pouquinho melhor essa é a Samsung são as coreanas Samsung e LG eu prefiro mais um pouco a imagem da Samsung porque por exemplo, essa câmera que eu tô gravando é uma Samsung apesar de ser uma câmera antiga já mas é uma câmera Samsung o áudio dela é bom o vídeo dela é bom entendeu? enfim, eu não configurei muito ela diretorão minha luz aqui pode estar minha cara pode estar um pouco como é que se diz assim no escuro entendeu? mas a câmera em relação também a imagem também tem uma Samsung aqui que eu comprei com no caso e ela até hoje está funcionando não tive problema também não é um televisor 4K é um televisor que só vai se for até 1080 também sei lá se vai então é isso gente o que acontece hoje é o seguinte o fabricante ele não tá interessado que você fique muito tempo com o aparelho então as telas estão uma porcaria entendeu? os barramentos de LED também estão uma porcaria é o que tem no mercado se você quiser comprar como? se você não quiser compra uma TV de tubo entendeu? arruma aí no RX1 aí compra uma TV de tubo foi o que sobrou não tem mais nada assim que você fala ah não esse televisor aqui ah mas tem OLED sobrou OLED não nem sobrou OLED cara TV OLED também tem o tal do efeito burn-in também pô tem que fazer limpeza de tela é uma ladainha do cacete muito cliente brasileiro não tem paciência pra fazer essas coisas é um produto que eu acho que também que não tá preparado pro brasileiro entendeu? não tá não tá brasileiro não gosta de ler manual é tudo uma ladainha danada o cara já liga acha que aquela porcaria na tomada não precisa ler manual acha que aquilo lê liquidificador que é só girar o botão não funciona entendeu? então o cara o que acontece o fogo sobrou se você tirar o torcinho direto aqui que sobrou pra comprar fogo o Samsung LG se eu for pra reparo a LG é melhor um pouquinho do que a Samsung a Samsung não bota nem mais parafuso no aparelho então ela falou assim ó pra que eu vou botar parafuso nessa porcaria daqui a três anos essa merda vai pro lixo então eu vou botar parafuso vamos gastar dinheiro na indústria com parafuso nessa televisão já a LG ela se preocupa um pouquinho pequenininho entendeu? ela bota parafuso pelo menos na tampa assim nas pontas no meio ela bota se preocupa vou botar parafuso aqui mas não a Samsung nem parafuso bota mas a imagem me agrada melhor da Samsung já a imagem da LG é uma imagem um pouquinho mais leitosa entendeu? já é uma imagem um pouquinho mais embaçada entendeu? enfim mas não é uma imagem ruim entendeu? é só questão de gosto entendeu? se eu fosse pra comprar uma tranqueira dessa qualquer aí de 1600 quanto sei lá 1800 compraria uma 49 da Philips com bilite entendeu? se for pra torrar dinheiro vou ter pelo menos uma bilite ali pra fazer uma graça com a mulher de noite olha você tá vendo? olha tem uma bilite tá vendo? uma bilite então tá aí entendeu? se você não liga muito por exemplo uma televisão pra um quarto de criança vou comprar a CL você vai comprar uma televisão porra sei lá de 49 polegadas que eu já vi caso entendeu? que já vi tem cliente que compra os meninos relataram uma vez pra mim a mãe de uma pessoa comprou uma OLED pro quarto de uma criança e tudo bem tem que ter bala na agulha pra pagar né o aparelho custa 6 mil reais né um OLED mas tem casos assim tem casos e eu não compraria entendeu? porque aquela criança de repente vai enfiar um brinquedo alguma coisa vai quebrar a tela o prejuízo é menor entendeu? mas o que sobrou no mercado pra comprar das pioneiras foi o que? foram as coreanas LG e Samsung daí pra baixo meu amigo é só derrota entendeu? TSL sei lá Filco OC nem sei se a OC tá fazendo a OC tinha era a última empresa que fazia tanto pra Sony quanto pra OC era uma indústria que fazia essa produção de televisores então essa é a questão mas os japoneses meteram o pé porque você sabe se for fazer porcaria é melhor não fazer você vê o Corolla aí você compra o Corolla e o Corolla rodando com óleo desde o novo até hoje o carro não quebra entendeu? o carro não quebra o carro anda com vela falhando entendeu? com correia é com correia de comando é pulando dentro do motor do carro e o carro anda é tanque de guerra né? porque o cara o japonês ele faz um negócio ali que se isso aqui der ruim tem esse dispositivo aqui pra esticar isso aqui entendeu? se esse daqui der ruim tem o outro lá em cima que é pra puxar pra poder arrumar o negócio ali direitinho e eles pensam dessa forma japonês pensa assim entendeu? você vai abrir por exemplo um televisor pra manutenção Sony dificilmente você vai pegar tipo assim ah o capacitor tô estourado tô estourado um fete explodiu dentro da televisão não tem porque os aparelhos são cheios de proteção então a proteção cobre a proteção dá proteção que protege a outra proteção que protege o power on do aparelho que bloqueia o reset ou então bloqueia o hold do processador não deixa ele fazer nada e tipo assim não tem pra eu tu fugir cara entendeu? ele Sony e Panasonic que é assim difícil mas você vai pegar um aparelho desse desse patamar você vai falar ah peguei um resistor fumado aqui acontece acontece mas é muito raramente entendeu? é cheio de proteção as fontes dos aparelhos normais que a gente tá acostumado você pega um sei explodido aquele capacitor nojento chato que eles botam ali na linha do PFC torrado entendeu? por queima pelo isolamento dele as vezes não aguenta por causa do VRMS entendeu? pico a pico ali de chaveamento de FET e com o tempo ele não aguenta o isolamento é pro espaço que ele entra em curto manda o PFC todo pra vala entendeu? casseta tudo queima FET queima integrado às vezes ele recompensa consertar a fonte é melhor torrar uma outra entendeu? torra o PED do integrado o integrado vai junto e bora então olha o que sobrou meu amigo Samsung LG se você tá preocupado com uma coisinha melhor pra sua residência Samsung LG pra baixo tem TCL tem Fiuk tem LG tem LG não tem TCL tem Fiuk tem outras marcas aí eu não vou comentar as marcas bunda de chuchu tem preço pra qualquer um entendeu? então é isso não tem mais nada dá pra falar pra falar entendeu? eu preferia comprar uma Philips Ambilight aqui pro quarto dá um ambiente olha só que maneiro ó ambiente né aí ó aí faz um ambiente pelo menos a Philips tem essa vantagem às vezes eu fico triste quando um cliente numa prova um serviço de de uma Philips Ambilight oi é tão maneiro cara aí que legal mas é mas é isso cara os aparelhos eu já comentei até com os colegas os aparelhos de hoje em dia dificilmente eles vão chegar a reparo eles vão morrer antes de dar reparo entendeu? o cliente vai comprar o aparelho vai ficar um ano na casa dele depois um ano e meio lá dois anos vai dar uma linha aí já é o problema já é display o display custa 70% do valor do aparelho ele não vai chegar a serviço entendeu? o que vai acontecer? vai pro lixo entendeu? um outro vai um louco aí vai sair de casa e vai botar uma tela vai dificilmente um abraço a todos se inscreva no canal aperte o sinérico de notificações eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês com relação a você torrar o seu décimo terceiro entendeu? uma parte tu dá a entrada e o resto tu pedala entendeu? eu tenho o LED cara o LED é um bom aparelho mas não liga muito não entendeu? mantém ele um pouco sei lá ver pelo menos um filme na Netflix durante o dia não liga faz igual aqui em casa que as meninas ligam a televisão de manhã e só desliga a meia noite entendeu? pois é e tá durando a televisão não sei como entendeu? tá durando eu não sei como que ela tá durando olha um abraço todos boas compras eu desejo pra vocês e não se esqueça de fazer uma garantia estendida isso é muito importante valeu pessoal e não se esqueça e não se esqueça Obrigado.